É seguro manter, mandar as crianças nesse momento para a escola, doutor Renato? Neste momento, a intensificação dos cuidados precisa acontecer dentro da escola, como acontece fora da escola também. Então, independente das escolas estarem funcionando ou não, a transmissão e os cuidados são baseados nas taxas de transmissão. Então, voltar para uma escola de maneira segura é sim possível, o que nós não podemos é abrir mão mais vezes ou mais tempo das crianças fora da escola. E aí entendemos que a vacina tem um papel muito importante, não é? Para deixar essa volta mais segura. E sabemos que a adesão está aquém do esperado. O que dizer sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina? Ela é obrigatória? O que dizem as nossas leis? O que diz o ECA, doutor Ariel? Na verdade, existe a obrigatoriedade. A partir do momento que foi autorizada pela Anvisa, pela Autoridade Sanitária, com base no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, automaticamente se torna obrigatória. Inclusive, nós ficamos muito preocupados com essas desinformações sobre a não obrigatoriedade, contrariando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é aceitável que o próprio Presidente da República ou o Ministro da Saúde anunciem como não obrigatória, porque eles estão indo contra uma legislação federal, que é o Estatuto, e contra o direito à saúde e à vida de crianças e adolescentes previsto na Constituição Federal. E elas não podem ser alvos de nenhuma negligência. Tivemos as manifestações de todos os procuradores gerais de justiça do país sobre essa obrigatoriedade. Os pais podem ser penalizados caso não vacinem seus filhos? Podem sim. É claro que nós não queremos a penalização de ninguém. Nós precisamos tentar convencer, conscientizar as pessoas. Mas eles podem sim, por descumprimento dos deveres do poder familiar, que pode gerar até multa de 20 salários mínimos, ou até ações de suspensão e de perda do poder familiar pela negligência, ou até pelo crime de maus tratos. Imagina se uma criança não é vacinada e morre. A pena pode chegar a 16 anos de prisão. Mas não estou querendo fazer alarmismo de que os pais, mães responsáveis vão receber 16 anos de prisão, porque nós devemos evitar essas situações. É claro que nesses casos, criminalmente, nós temos o chamado perdão judicial, já que o sofrimento da perda de um filho é muito maior que qualquer tipo de punição.